Olá meus caros amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto Sente-se, arrume seus sonhos de ouvido e prepare-se para a história Esse vídeo será dedicado ao escritor, artista, pintor chamado Rafael Berlin E a todos os outros que também são fãs da obra de Lorde Densene Mas quem é Lorde Densene? Por que a gente ouve falar tão pouco de um escritor que tem tamanha influência Sobre outros que são tão conhecidos? Edward John Moriton Drax Plunkett, 18º Barão de Densene Conhecido pelo pseudônimo de Lorde Densene Nascido em Londres no ano de 1878 Morto em Dublin no ano de 1957 Foi um escritor, poeta, dramaturgo, ensaísta, anglo-irlandês Escreveu bastante Mas ele acabou sendo conhecido nos gêneros que variavam entre a fantasia, a ficção científica, o horror e a aventura Esse Lorde cresceu, é claro, num castelo Como a maioria dos Lordes que você conhece Mas este morava no castelo de Densene, perto de Itara, na Irlanda Esse é o castelo, não só o castelo, é a mais antiga habitação da Irlanda Então por aí você já consegue imaginar como é que foi a infância humilde do pobre Edward Crescendo no castelo como um Lorde Filho de um barão e depois, posteriormente, também se tornando um E por conta dessa história magnífica de superação O nosso escritor também foi campeão irlandês de xadrez e tiro de pistola Além, é claro, de manter o seu hobby de caçar e viajar A gente fala muito aqui sobre o fantástico e o maravilhoso E existem até certas divergências no que diz respeito à diferença entre os dois Mas, basicamente, o mundo maravilhoso, esse universo é criado Claro que nada é criado a partir do nada, mas são aceitáveis coisas que, naturalmente, em nosso mundo físico Com as leis da física que a gente conhece, não possam acontecer Como animais falantes, guarda-roupas que levam para outros universos, etc, etc Esse é um mundo maravilhoso, onde tudo pode acontecer Agora, o fantástico é quando algo de extraordinário ocorre Que, às vezes, pode ultrapassar as leis da física que a gente conhece Mas sempre resta aquela dúvida Será que foi? Será que não foi? Será que aquilo era um fantasma mesmo? O que aconteceu? Então, quando há uma dúvida ou um evento extraordinário ocorre dentro do mundo real A gente costuma chamar de fantástico Agora, quando ultrapassam todas as barreiras e vira realmente algo mágico A gente costuma chamar de maravilhoso E ele era um expoente que, por que eu estou falando isso, fazendo esse pequeno exceto Porque ele influenciou nada mais, nada menos que Howard Phillips, Lovecraft, Tolkien, George Louis Borges, Arthur Clarke Ele foi realmente importante para todos esses escritores E, por isso, aos poucos, estamos começando aqui Embora já tenham fãs aqui no Brasil há muito tempo, né? As obras dele Aos poucos poderemos conhecer em áudio a obra de Lord Denseney Com o Titio aqui narrando Vamos lá? Conto O Saki de Bombachana História de Pirata As coisas haviam se tornado muito difíceis para Charlotte, Capitão Pirata Em todos os mares que conhecia Os portos da Espanha estavam fechados para ele Era conhecido em San Domingo Homens piscavam em Siracusa quando ele passava Os dois reis das Sicílias Jamais sorriam após falar sobre ele por uma hora Havia vultosas recompensas por sua cabeça Em todas as cidades importantes Com imagens dela para identificação E todas Todas as imagens eram pouco lisonjeiras Portanto, o Capitão Charlotte Decidiu que chegar a hora de contar o segredo aos seus homens Uma noite, partindo de Tenerife Chamou e reuniu a todos Admitiu generosamente que havia coisas do passado Que talvez precisassem de explicação As coroas que os príncipes de Aragão enviaram aos seus sobrinhos Os reis das duas Américas Certamente jamais haviam chegado às sacratíssimas majestades Onde, poderiam perguntar os homens Estavam os olhos do Capitão Stobut Quem esteve queimando cidades no litoral da Patagônia Por que um navio como o deles escolheria pérolas como carga Por que tanto sangue no converso e tantas armas E onde estavam o Nancy, o Lark ou o Margaret Bell Perguntas como essas, frisou Podiam ser feitas pelos curiosos E se o advogado de defesa viesse a ser um tolo E alheio aos modos do mar Eles poderiam acabar envolvidos com fórmulas legais bem desagradáveis E Bill Sangreto Como chamavam rudimente o Sr. Gag Um membro da tripulação Olhou para o céu e disse Que era uma noite ventosa E que já podia sentir a forca E alguns dos presentes estregaram seus pescoços Pensativos Enquanto o Capitão Chard lhes revelava o seu plano Disse que chegara a hora de abandonar o Desperate Lark Pois o navio era por demais conhecido pelas armadas de quatro reinos Um quinto reino estava começando a conhecê-lo E outros tinham suas suspeitas Mais cúteres do que mesmo o Capitão Chard suspeitava Já estavam à procura de uma bela bandeira negra com a caveira e ossos cruzados Bem dispostos em amarelo Havia um pequeno arquipélago que ele conhecia No lado errado do mar dos sargassos Existia cerca de trinta ilhas lá Ilhas desocupadas e comuns Mas uma delas flutuava E havia notado anos atrás Desembarcara e nunca contara ninguém Mas a ancorara em silêncio com a âncora de seu navio ao fundo do mar Que naquele ponto era incrivelmente profundo E fez da coisa toda o segredo da sua vida Determinado a se casar e se estabelecer lá Caso algum dia se tornasse impossível ganhar a vida do mundo costumeiro do mar Quando viu a ilha pela primeira vez Ela estava sendo levada lentamente pela correnteza Com o vento nas copas das árvores Mas se a corrente não tivesse sido corroída pela ferrugem Ela ainda deveria estar onde a deixara E eles fariam um leme Escavariam cabines na terra E à noite estariam as velas nos troncos das árvores E velejariam para onde quisessem Sim, meus amigos Eles velejariam Na ilha Que flutuava Vocês entenderam? E todos os piratas deram vivas Pois desejavam colocar novamente os pés em terra firme E em algum lugar onde o carrasco não apareceria para pendurá-los na mesma hora E por mais corajosos que fossem Era duro ver tantas luzes indo em sua direção durante a noite Como naquele instante Contudo, as luzes mudaram de direção E se perderam no meio do nevoeiro E o capitão Chart disse que Precisariam em primeiro lugar arranjar provisões E que ele, de sua parte Pretendia se casar antes de se estabelecer E assim Deveriam travar mais uma luta Antes de deixarem o navio Saquear a cidade costeira De Bombacharna E levar de lá provisões para vários anos Enquanto ele próprio se casaria Claro, com a rainha A rainha do sul E mais uma vez os piratas deram vivas Pois observavam frequentemente a costeira Bombacharna E sempre invejaram sua opulência Içaram então as velas e com frequência alteraram seu curso Deseando-se e fugindo de luzes estranhas Até a chegada da aurora E durante o dia inteiro fugiram em direção ao sul Ao entardecer Avistaram os pináculos prateados da famosa Bombacharna Uma cidade que era a glória da costa E ao centro dela Apesar de estarem muito longe Avistaram o palácio da rainha do sul Era tão repleto de janelas Todas voltadas para o mar E tão iluminadas Tanto pelo pôr do sol que se findava sobre as águas Como por velas que as criadas acendiam Uma a uma Que à distância parecia uma pérola Ainda cintilando em sua concha a balônia Ainda molhada da água do mar E então O capitão Shard e os piratas a avistaram Ao entardecer sobre a água E pensaram nos rumores que diziam que Bombacharna era a mais bela cidade das costas do mundo E que seu palácio era ainda mais belo que Bombacharna Porém Sobre a rainha do sul Os rumores não tinham comparações A noite caiu e ocultou os pináculos prateados E Shard aproximou-se em meio à escuridão Que se assomava até que Por volta da meia-noite O navio pirata já se encontrava sobre as ameias que davam para o mar E na hora em que os doentes costumam expirar E as sentinelas em parapeitos solitários recostam-se nas armas Exatamente meia hora antes da aurora Shard com os dois botes a remo e metade de sua tripulação Com remos astutamente silenciados Desembarcou sobre as ameias Atravessaram a entrada do palácio antes do alarme ser suado E assim que o ouviram Os artilheiros de Shard ainda no mar Abriram fogo contra a cidade E antes que a soldadesca sonolenta de Bombacharna Soubesse se o perigo vinha da terra e do mar Shard já havia capturado a rainha do sul Teriam saqueado durante todo o dia A argente e a cidade costeira Mas com a aurora surgiram mezenas suspeitas no horizonte E então o capitão com a rainha Desceu de pronto à praia Embarcou apressadamente E fez-se a vela para longe dali Com o saque que conseguirá obter de sua presa E com menos homens Pois precisaram lutar reinhadamente para voltar aos botes Amaldiçoaram durante o dia inteiro A interferência daquelas naus agourentas Que se aproximavam cada vez mais Eram de início seis navios E naquela noite conseguiram escapar de todos Com exceção de dois Durante todo o dia seguinte Os dois navios permaneceram à vista E cada um deles possuía mais armas do que o despedeit lado Chard desviou-se pelo mar durante toda a noite seguinte Mas os navios se separaram E um manteve-se no seu encalço E na manhã seguinte estava sozinho com o Chard no mar Cujo arquipélago estava logo à vista O segredo da sua vida E Chard percebeu que Iria precisar lutar E foi uma luta intensa E ainda assim Serviu aos propósitos de Chard Pois ele tinha mais gaiatos Quando a contenda começara Do que precisava para sua ilha Terminaram a luta Antes que algum outro navio surgisse Chard tirou do caminho Todas as evidências adversas E chegou Naquela noite Às ilhas próximas ao mar de Sargaços Os que sobreviveram da tripulação Já pescrutavam o mar Muito antes do dia clareado E quando chegou a aurora Lá estava a ilha Não era maior do que dois navios Retezando atualmente a sua âncora Com o vento nas copas das árvores E eles então desembarcaram Escavaram cabinas na terra E levantaram a âncora das profundezas do mar E em pouco tempo Fizeram à ilha O que chamaram de Navegável O Tspereidlark Porém Enviaram vazio e a todo pano ao mar Onde mais nações do que Chard suspeitava Estavam à procura do navio E onde logo foi capturado Por algum almirante espanhol Que quando descobriu Que não havia ninguém Da infame tripulação a bordo Pelo menos para enforcar Na Dalais Caiu doente de desapontamento Ele queria enforcar alguém E Chard, em sua ilha Ofereceu à Rainha do Sul Os melhores vinhos envelhecidos De Provença E para adorná-la A presenteou com joias indianas Saqueadas de galeões Que levavam os tesouros a Madrid E estendeu uma mesa ao sol Onde ela jantou Enquanto em uma cabine abaixo Ele ordenou ao menos grosseiro De seus marinheiros Que cantasse E ainda assim Ela estava sempre tastuda Sempre mal-humorada Para com ele Ora só E ao entardecer Frequentemente O ouviam dizer Que gostaria de ter sabido mais Sobre os modos da rainha Assim Viveram durante anos Os piratas principalmente Jogando e bebendo Sobre a superfície O capitão Chard Tentando agradar a Rainha do Sul E ela jamais Jamais esquecendo por completo Bombachada Quando precisavam de novas provisões Içavam velas nas árvores E contanto que nenhum navio estivesse à vista Lançavam-se de venta em popa Com a água quebrando nas praias da ilha Porém Assim que avistavam um navio Baixavam as velas Tornavam-se Uma simples rocha desconhecida Eles se moviam principalmente à noite Ora rondavam cidades costeiras Como antigamente Ora adentravam corajosamente A foz dos rios E até mesmo se atracavam Durante algum tempo ao continente Onde aproveitavam Para apilhar as redondezas E escapar mais uma vez Para o mar E se um navio naufragasse em sua ilha Diziam que tanto melhor Porque Olha só Tornaram-se muito habilidosos Nas artes náuticas E mais astutos no que faziam Pois sabiam que quaisquer novas Sobre a antiga tripulação Do Desperaid Lark Atrairia carrascos a todos os portos E não se sabe de ninguém Que os tenha encontrado Ou tomado posse de sua ilha Mas surgiu um rumor Um rumor que passava de porto em porto E por todos os lugares Em que os marinheiros se reuniam E que continua Até hoje Sobre uma perigosa rocha desconhecida Situada em algum ponto em Plymouth E o Cabo Horn Que aparecia repentinamente Nas rotas mais seguras Dos mais seguros navios E que teria sido a causa do naufrágio De embarcações que Estranhamente Não deixavam rastros Dos seus paradeiros De princípio Houve certa especulação A respeito Até que foi silenciada Pela observação Muito fortuita De um homem envelhecido Por Devaneios É um dos mistérios Que assombram o mar E o Capitão Chard E a Rainha do Sul Quase viveram felizes Para sempre Embora ao entardecer Aqueles de vigia Nas árvores Vissem o Capitão Se sentar Com o ar intrigado Ou ouvissem murmurar Ocasionalmente De um modo Muito descontente Quisera eu Soubesse mais Sobre os modos Das rainhas